Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês e hoje vou estar trazendo aqui a especificação básica desse processador aqui pessoal, esse aqui é um processador, deixa eu ver aqui, vamos lá, processador T2330, deixa eu ver se dá para vocês verem aí, pessoal, esse aqui é um processador para placas de notebook, ele é um processador da Intel T2330, vamos aos essenciais desse processador, esse aqui é um processador, coleção de produtos com processador Intel Pentium mais antigo, codinome, produtos com denominação anterior, merrum, segmento vertical para mobile e número do processador é o T2330, número do processador, que é o T2330 pessoal, pitografia 65NM, tá bom, e especificações de desempenho, número de núcleos que esse processador oferece é dois núcleos, frequência baseada em processador é 1.60 GHz, e o cache é um MB de cache, é de dois de cache, tá, velocidade do barramento, 533 MHz, tá bom, informações complementares, opções integradas disponíveis, não, em ficha técnica, em relação a especificações de encapsulamento, soquetes suportados, é o PPGA478, tá bom, vamos lá, tamanho do núcleo do processamento, 143 MHz, em número de transistores, núcleo de processamento é 291 MHz, tá bom, tecnologias avançadas, tecnologia da Intel Turbo Boost, não, tecnologia da HT, não, tecnologia de virtualização da Intel, VT, não, Intel 64, sim, conjunto de instruções 64-bit, tecnologia da Unice de Intel Speed, Step, sim, comutação baseada na demanda da Intel, não, segurança e confiabilidade, bit desativação de execução, sim, então, é isso daí, pessoal, esse aqui é um processador da Intel Pentium, tá bom, T2330, com 1 MB de cache, 1,60 GHz, USB de 533 MHz, lembrando que no Mercado Livre, esse processador, você vai pagar em média, pessoal, R$ 32,00, tá bom, tem vários preços, tem R$ 32,00, tem R$ 22,00, tá bom, vai variar muito pelo preço do vendedor, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, e até a próxima.